Olha, a próxima terça-feira, dia do Piauí, vai ser mais um feriado que você deve estar em casa se perguntando. Já foi antecipado? Não foi antecipado? Veja agora na reportagem de Cristian Souza como será o funcionamento dos principais setores neste dia. Será se tem muita gente com dúvida por aí se será feriado ou não no dia 19 de outubro? Vou trabalhar. A gente da área da saúde, a gente nem teve feriado, na verdade. Então a gente continua trabalhando o tempo todo. Eu não estou informada dos feriados, sabe? Para quem está com dúvidas, basta lembrar que o feriado do dia do Piauí já foi antecipado lá no dia 19 de março, diante das restrições impostas por causa da pandemia. Funcionam normalmente em Teresina os órgãos públicos vinculados à prefeitura e ao governo do estado. Além do comércio do centro, dos shoppings, bancos e escolas particulares. O sindicato dos lojistas do estado do Piauí espera por uma boa movimentação de clientes, como ocorreu no dia 12 de outubro, outro feriado que também foi antecipado. Como nós não temos feriado aí no dia 19 e consequentemente não existem os pontos facultativos na segunda-feira para transformar isso num feriadão, Então a gente tem toda uma expectativa positiva de ter uma boa movimentação dentro das lojas. Mesmo com a antecipação do feriado, a Polícia Rodoviária Federal espera uma maior movimentação nas estradas durante o final de semana. Na Operação Aparecida, por exemplo, que seguiu do dia 8 de outubro ao dia 12, houve um aumento no fluxo de veículos comparando com o ano passado. Em 2020, foram registrados 15 acidentes com 17 feridos sem a presença de mortes. Já neste ano, foram registrados 23 acidentes com 24 feridos e 3 mortes. Aonde a gente sabe que geralmente ocorre acidente, a gente vai estar nesses pontos, fiscalizando. Então todo o conduto que possa gerar um acidente, a gente vai fiscalizar, como excesso de velocidade, ultrapassar de local proibido, condutor com sinais de embriaguez. Fiquem então algumas recomendações importantes para os condutores. Neste feriadão, foi registrado pela PRF, 3 óbitos. Desses 3 óbitos, 2 foram com motocicletas. Então a gente pede aqui que o motocicletista tenha um dobro de atenção, por ser uma parte mais fraca em comparação aos outros veículos no trânsito. Obrigado. Obrigado.